A Anvisa suspendeu a venda e o uso daqueles implantes hormonais aqui no Brasil. Mesmo sem registro no órgão, eles eram vendidos e usados por pessoas para diversos fins. Por isso nós vamos voltar agora à redação, porque quem vai trazer os detalhes dessa medida é a Mônica Vieira. Ao vivo, Mônica. Oi, Jordevá. Voltei mais uma vez para falar de um assunto tão polêmico, né? O preço da vaidade, o preço da beleza. As pessoas estão aí comercializando esse conhecido chip da beleza, trazendo garantias teóricas de que ele melhora esteticamente o corpo da pessoa, dá uma melhoria na questão do período onde a mulher passa pela menopausa, mas tudo isso não tem nenhuma garantia e não foi reconhecido. Esses efeitos positivos para ser implantado de forma subcultânea esse chip da beleza. Então a Anvisa proibiu essa manipulação dele, que são dois hormônios manipulados em farmácia, que estavam sendo comercializados e implantados na maioria das mulheres, que tem um pouquinho mais de vaidade e acabam aí entrando na tentação do mercado, de ficar cada vez melhor. Às vezes, né, esse preço é muito alto, porque a Anvisa proibiu justamente porque não tem resultado de melhorias, apenas efeitos colaterais que podem causar até a morte. Vamos ouvir a endocrinologista. Os pacientes que são submetidos a essa terapia, que nem pode ser chamada assim, são colocados em risco por um benefício incerto. Então o malefício é conhecido porque são esteróides anabolizantes, mas o benefício não é conhecido de fato, porque essas medicações não foram testadas nesse contexto, nem a sua segurança. O indivíduo que é submetido à colocação desses chips da beleza, sequer conhece quais as medicações, quais os hormônios e quais as doses que estão sendo colocadas e que são dificilmente retiradas dali. Quais são os efeitos adversos mais comuns? Queda de cabelo, acne, então surgimento de espinhas, melhor dizendo, engrossamento da voz, então a mulher passa a ter uma voz masculina, aumento do clitóris, que é irreversível, assim como engrossamento da voz, piora de transtornos psiquiátricos ou mesmo surgimento deles, e o que é pior? O surgimento ou a possibilidade de eventos tromboembólicos, infarto agudo miocárdico, AVC, embolia pulmonar, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca e até morte súbita. Pois é, Jordi, vai um assunto sério, né, e a Anvisa entrou aí com essa proibição, então fique o alerta para todos que tentam fazer um tratamento estético, então observe o que é autorizado pela Anvisa e o que não está autorizado para não colocar a vida em risco. Volto com você. Música Obrigado.